Oi, chegamos no YouTube Space, vamos procurar aqui as coisas, né, porque é a primeira vez que eu venho. A biblioteca é ali. Aqui tem uma biblioteca, é um espaço co-working, então tem várias coisas aqui dentro. Eu vou virar pra lá, ó, a salinha do pessoal do YouTube. Olá, tudo bem? Olá, você é o Alge? E aí, como vai? Tudo bom? Prazer, o Alge, tudo bom? Você é a primeira vez, Sua? É. Eu vi que você marcou tudo, né? Não, olha só, na verdade, eu marquei tudo, assim, ele me colocou ali e eu não botei um horário. Ele me deu um horário de 11h às 20h. Isso, eu vi que ela vai usar tudo ao mesmo tempo, será? Vai trazer várias frentes, né? Eu falei, caramba, eu falei, olha só. Ele me deu um horário, assim, enorme. Aí ele disse, vai ver, demora, tem que esperar. É, não sei quando, a gente não sabe como é que é a primeira vez, né? Um dos estúdios que eu reservei foi esse aqui, tá sem ninguém, né? Aqui é uma sala de workshop, aqui dá pra, lógico, gravar vídeos. Ó, tem uma televisão enorme aqui atrás. Um PC, se a gente quiser usar, a gente pode usar, né? Tem esse PC e tem mais um outro PC aqui. Os dois podem ser usados. Aqui tem cadeiras, puffs, tem aquele sofá grande ali. Ali tem uma mesa, ó, com vários banquinhos, tá vendo? E, assim, foi muito engraçado quando eu cheguei, gente, que aí ele falou que eu tinha reservado tudo, né? Inclusive essa sala aqui, né? Que é uma sala de workshop, é uma sala, assim, com espaço muito grande, né? Então, dão várias pessoas aqui dentro. E essa eu também tinha reservado. Pois é, né? Então, eu acho que... Então, assim, é claro que imaginaram que fosse vir, assim, uma equipe enorme pra gravar. Mas, não, no caso, sou só eu mesmo, tá? Nossa, pra gravar aqui eu tô achando, assim, fantástico. Fantástico mesmo. Eu imaginava que não fosse ser tão fácil. Eu imaginava até que eu fosse chegar aqui e fosse ter algum problema de... Ah, não, você, sabe, reservou várias coisas e não podia, sabe? Ó, é... Sei lá, não sobrou equipamento. Tanto que eu trouxe a minha câmera, trouxe tudo, né? Que eu fiquei com medo, justamente, assim, de, por ter feito alguma besteira, não conseguir alguma coisa. Mas, assim, absolutamente foi tudo reservado, sabe? Pro meu canal, que é um canal pequeno. Então, assim, eu não entendi, né? Eu ouvi de algumas pessoas que, ah, tinha muita burocracia pra gravar. E, assim, cara, é burocracia zero, sabe? Zero mesmo. A única coisa é ter 10 mil inscritos, né? Então, assim, fora isso, caramba, toda a estrutura do YouTube é, assim, maravilhosa. Tudo, 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 sabe? Está à disposição mesmo, né? Então, assim, nossa, é tudo, assim, fantástico. Estou realmente, assim, encantada, eu diria. Bem, uma coisa curiosa que eu perguntei foi justamente sobre youtubers. Não uma diferenciação, né? Mas se havia uma procura maior, né? Pelos rapazes ou pelas meninas. E, realmente, né? Mais de 80% da procura é pelos meninos, que acabam aproveitando mais essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade, né? Você pode também trazer o teu cenário, né? Se você tiver alguma coisa, assim, característica, você pode trazer também, né? E montar atrás e colocar atrás, né? Um quadro seu, né? Com seu nome, para manter sempre a sua cara, né? Então, assim, eu acho que, para quem não tem um espaço, né? Não tem um equipamento ainda e gostaria de fazer uma coisa profissional, caramba, gente, vocês conseguem marcar, assim, quem está em São Paulo consegue marcar de uma semana para outra, sabe? Reserva um dia inteiro, um estúdio, sabe? Você vai ter equipamento de primeira, som de primeira, iluminação de primeira. Você vai ter um cenário lindo que você vai poder montar ali na hora, com a tua cara, deixar sempre com a tua cara, para trazer alguma coisa tua, personalizada. Traz teu nome, bota em cima da mesa, sabe? Você vai ter um cantinho teu, né? Em que você pode vir e, sabe? Poxa, eu vou reservar o dia inteiro e, nesse dia, eu vou gravar. Já traz tudo anotado, traz roteiro, prontinho, sabe? Você vai gravar ali o dia inteiro. A única coisa que você vai trazer é o teu cartão, sabe? E, de repente, você já vai produzir material para o teu mês todo, sabe? Grava dois vídeos, faz dois vídeos por semana, né? Dois, quatro, seis, oito, oito vídeos. Você grava brincando em um dia aqui no YouTube. Quer dizer, você tira um dia na tua semana para fazer toda a tua produção do mês, sabe? Eu acho que é um mega incentivo para quem está afim, realmente, de produzir conteúdo. Sorria, você está sendo filmado. Não, é sorria, nós estamos filmando. Ah, né, Lully? Bem, hoje o YouTube Space está reservado para a minha pessoa, entendeu? O dia todo, todas as salas, né? Porque eu sou uma pessoa muito especial, então... Parei o YouTube Space, né, meu amor? Não, burra, né? Não foi burrito. Isso não foi por causa do meu cabelo louro, tá? Isso foi porque eu sou uma pessoa muito especial, já disse, né? Então, assim, reservei todas as salas, porque eu, na verdade, não sabia o que eu estava fazendo. Mas até achei que, assim, poxa, São Paulo não usa o YouTube Space. Cheguei até a comentar com o Cláudio, assim, em casa. Falei, caramba, o pessoal tem tudo lá, né, e não usa. Falei, poxa, tudo liberado, né? Tudo liberado porque eu fiz essa antice de colocar tudo para mim, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu gosto de tudo para mim, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Não é não, cara, é chato pra cacete, sabe? A não ser que você tenha um propósito, um objetivo de estar assistindo vídeo dessa forma. Porque fora isso, né, o normal é você querer apertar o play de um vídeo e assistir alguma coisa num tom de voz normal, né? Estou dizendo que... Descobri a gente pra falar isso. A gente não colocou a história. É verdade, bom. É igual do Raio X, pô, é verdade. Igual do Raio X podia ser assim. Foi mal, gente. Não, só pra avisar que vocês forem me procurar lá em cima, eu não tô lá porque a gente tá sem internet. E aí eu tô numa outra série aqui. O YouTube tá sem internet. O YouTube tá sem internet. Que barulhinha sabe o que ele tá passando. Eu não imagino. Eu acho que ela bucou até a internet, né? Parem, a internet parou. Você sabe qual vai ser o nome do vídeo? É, mostrando os fulgados. Sim, internet pro YouTube. Paramos o YouTube. Pô, tem que falar isso. Literalmente. Ah, agora eu vou encerrar meu vlog. São? São que horas? São seis e alguma coisa, mas o YouTube eu reservei até as oito, na verdade. Hoje tava tudo assim, super light, né? Porque assim, eu reservei absolutamente tudo pra mim. Troquei de estúdio, gravei vários vídeos. E vocês vão acompanhar aí muita coisa. E agora chegou ao final. Super fácil. Super fácil. O equipamento nota 10. Tudo nota 10. E eu adorei. Adorei gravar aqui. Se eu morasse em São Paulo, com certeza, YouTube Space seria o meu cantinho. Não tenha dúvidas. E ó, 2018, se Deus quiser, o Oli vai estar no EBSA. Sim. Em 2018? Em 2018. Em 2018 eu tô na Rússia. Ah, mentira o Oli. Bem, gente, o Oli não vai estar com a gente, tá voltando. Vou sim, pensamento, ó. Mas a gente vai ver se a gente consegue, né, poxa? Sim, claro. E mesmo que não seja em 2018, 2019 tem a EBSA de novo. Pô, tá aí já, né? Viu? E aí a gente vai ter uma palestra bem legal. Beijo.